Não me mande embora Não sou sua amante Sou sua mulher e venho lhe buscar Você vai comigo por bem ou por mal Ou pega suas quingas e quebra o pau Eu rodo a baiana mas levo você Não me mande embora, não sou sua amante Sou sua mulher e venho lhe buscar Você vai comigo por bem ou por mal Ou pega suas quingas e quebra o pau Eu rodo a baiana mas levo você Sou eu quem trabalha e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho direito De ter você é um estafado pra mim Por isso eu quero e tenho direito De ter você é um estafado pra mim Não me mande embora Não me mande embora, não sou sua amante Sou sua mulher e venho lhe buscar Você vai comigo por bem ou por mal Eu pego essas quingas e venho lhe buscar Eu pego essas quingas e quebro no pau Eu rodo a baiana mas levo você Sou eu quem trabalha e venho lhe buscar Sou eu quem trabalha e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho direito De ter você é um estafado pra mim Por isso eu quero e tenho direito De ter você é um estafado pra mim